Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, hoje vídeo de unboxing e testes desse SSD aqui da Adata. Esse aqui é o modelo SU650 de 240 GB que promete uma velocidade de leitura de 520 MB, né? Ele é SATA 6, aqui essa capinha toda azulzinha, né? O SSD nessa parte aqui, algumas outras informações. Aqui na parte de trás da caixinha, algumas informações sobre o produto também. Eu, particularmente, quando abro, eu não utilizo tesoura, porque eu não gosto de cortar aqui o papelzinho. Então, eu faço esse movimento aqui pra abrir, puxo aqui, dobro pra trás, dobrei aqui e rasgo essas bordinhas aqui. Porque é o seguinte, se eu precisar mandar o SSD de volta, caso ele esteja com algum defeito, a caixinha fica quase que intacta. Só não tá saindo, né? Eu puxo aqui, ó, e ele abre só um pouquinho a caixinha e eu já consigo tirar o SSD. Aí, caso dê algum problema, eu só coloco a caixinha tudo de novo aqui, ó, encaixa tudo direitinho. E ela fica quase perfeita pra mandar de volta, caso ele esteja com algum problema. Nesse caso aqui não vai estar com problema não, porque é um SSD original da Adata, modelo SU650. Vocês veem que ele tem aqui o adesivo na parte da frente, escrito a marca, o modelo, né? E só o State Driver. Isso é uma coisa bem chata, porque normalmente a gente coloca o SSD no gabinete e ele fica com essa parte aqui pra cima. E tem muita gente que utiliza mais de um SSD e tal, e gosta de ficar vendo qual SSD que tem qual tamanho. Então, eu acharia mais interessante se as marcas colocassem o tamanho do SSD aqui no adesivo da frente. Mas, né, elas fazem isso justamente pra economizar na área da impressão. Então, eles imprimem todos os adesivos iguaizinhos aqui, né? O SU650, e como tem modelos de 1TB, de 512GB, de 128GB, então eles podem colar o mesmo adesivo em qualquer um dos SSDs. Mas aqui atrás tem todas as informações que a gente precisa, né? Modelo dele mais uma vez. Aqui nessa parte tem o tamanho dele, um número de serial. E basicamente é isso aqui. Vamos, então, testar esse SSD e ver o que ele tem pra nos entregar de velocidade. Pessoal, eu tô com os SSDs aqui no PC. Tô com dois conectados, porque eu tô fazendo um trabalho aqui com eles e já vou aproveitar pra testar pra vocês, ok? Aqui no Crystal Disque Info, SSD 100% saudável. Total de gigas ali gravados e lidos, né? 94 e 82. Isso porque eu terminei de instalar o sistema operacional nele agora. Foi ligado 16 vezes, né? Reiniciou várias vezes o computador. E o segundo SSD também, né? 31GB ali gravados, 7GB... Aliás, 31 lidos e 7 gravados. Aqui a gente tem uma limitação. É que as portas SATAS aqui dessa placa-mãe, elas não estão batendo sua velocidade máxima. Mas esse SSD aqui bate em torno de uns 500MB de leitura e uns 450MB de gravação, mais ou menos. Então, assim, a gente não tem precisão nesses testes nessa placa-mãe. E no momento eu não tô com outra aqui pra testar. Não sei por quê, porque ela na BIOS tá setado pra SATA 3, né? Eu não sei por que que tá dando essa velocidade baixa aqui. Não sei se é um erro do programa. Mas, enfim, tá aqui os testes. Agora a gente vai fazer o teste de cópia de arquivo. Eu tenho uma pasta ali bem grande que eu vou mostrar pra vocês agora. E eu vou copiar essa pasta. Eu vou pegar aqui, ó. Eu tenho essa pasta aqui em Downloads, ó. Essa pasta de softwares aqui, ó. E essa pasta, ela tem 14GB. Eu vou abrir aqui também o segundo SSD. Aqui, ó. Softwares, aí o segundo SSD aqui tá vazio. Vou copiar essa pasta softwares pro outro SSD pra gente ver a velocidade de cópia. Que eu acho que deve ficar um pouquinho limitado por conta das portas também. Era pra dar mais, né? Mais por conta das portas ali que não tão batendo ali 200 e poucos. Mega somente leitura e gravação. Tá limitado esse aqui. Não é defeito do SSD, porque eu já testei ele no meu notebook. E tava tudo ok, tá? Se vocês quiserem, até eu faço o teste depois pra vocês. Mas, assim, tá bem estável. Vou mostrar pra vocês o outro teste que eu fiz. É uma case externa. Vocês vão ver que na case externa ele dá mais velocidade que no SATA dessa placa-mãe aqui. Coloquei ele na case externa aqui. Coloquei na porta USB do meu notebook, que é USB 3.2. E tô fazendo aqui os testes, terminando os testes aqui. E vocês podem ver que aqui é bem diferente a velocidade de cópia de gravação. Tá batendo 450, 423 mais ou menos. O que é bem diferente do teste que a gente fez no computador ali. E eu não sei porque as portas estão limitadas. Eu tenho que ver sobre esse problema depois. Mas, vocês veem que é um SSD de boa qualidade. Esse SSD aqui é original da marca Adata. É uma marca de ótima qualidade, né? Uma marca bem confiável. Então, tipo assim, gosto muito desses SSDs e recomendo, né? Eu vou fazer mais testes com esses modelos aqui pra vocês depois. No mais, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like. Se inscreve no canal, ativa o sininho. E até o próximo vídeo, galera. Valeu! E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí